Aí eu tive a ideia de pegar o biscoitinho, a gente põe a fita, entende? Ah, aquela ideia da jujuba no parito ficou linda. Que isso, mãe? Esse aqui é um presente do Pará, o Jackson Tunis. Oi, Jackson! Esse daqui é o Sombra, né? Onde eu vou, ele vai atrás de mim, ele faz tudo o que eu mando. Geladeira. Abaixa. Levantra. Mostra o peruzinho. Ô, mãe, pelo amor de Deus. O momento é sério, pelo amor de Deus. Como é que tu vai administrar tanto padrinho assim, mãe? Qual o problema, mãe? Ele vai assinar o contrato e a benção é bom que é três vezes, tá tudo certo. Nossa, como você é caída, hein, mãe? Tá falando de mim ou do meu peito? Das duas. E tu também tá metida nessa história, Brint? Olha aqui, eu vou desmascarar vocês duas. Não, no caso da Brint, você pode deixar a máscara mesmo. Porque ela vai me ver na rabo. Ou de casa, hein? Eu não falei nada. Oi, Luísa. Oi, Luísa. Ou de casa. E aí, Graça, tá se dando bem aí com o Sombra? Nossa, é uma delícia. Sombra, senta aqui. Vem. Vem rápido. Vem, pô. Rápido, pô. Ah, eu queria um homem assim. Sabia que fizesse tudo que eu mando e não falasse nada. Pará. Aqui tá o dinheiro do Gato Net do mês, tá? Muito obrigado. Eu também queria aproveitar e levar uma palavrinha contigo. Um assunto bem sério. Cuidado que tá com herpes, hein? Ô, Maicon, pode esquecer esse dinheiro aí, ó. O Gato TV vai ficar de 087. Vai ficar de grátis pra vocês aí. Porque, pô, minha filhada merece o melhor. É ou não é? Que bom. Muito obrigado, Vi. Mas, olha, você precisa saber... Não, eu já mandei liberar aquele canal de homem pelado. Fica sossegado, tá? Olha só. É isso que você queria me dizer. Não era bem isso, mas eu adorei, sabe? E é um orgulho ter você no nosso seio familiar, sabe? Pode fazer uma perguntinha? Por favor. Que canal é esse pra eu bloquear? Porque eu não quero Grace Kelly vendo conteúdos inapropriados. Mas, Raia, essa criança não foi nem fecundada ainda. Calma, meu Deus. Ó, ó, é o seguinte. Eu só vim aqui dar esse recado. Agora eu tenho que ir. Vou correr pra pegar uma beca mais elegante pra cerimônia, tá? Então, vamos. Até zoar, Delícia. Sinceramente, não entendo pra que é uma beca mais elegante se a cara continua a mesma desgraça. É por isso que eu não compro uma beca elegante pra você até tempo. Mãe, é, eu acho que eu mudei de ideia. O Pará, Parasite, ele vai ser um excelente padrinho pra chuba. Pode ter certeza. Não escolhe! Ai, pra que gritar? Padrinho? Com interesse. Por quê? Hein? Tu já teve filho? A Grace Kelly tá... Forra, só um chocinho. Sai de trás de mim também, porra. Ah, porra, vai ser uma entidade que é atrás, porra. Eu não parei tu levantar, cacete. Eu acho que tu levanta sozinha agora, porque na hora que tu tinha que levantar lá dentro, tu não levantou, porra. Fez o moço ir. Olha aqui, ó. Eu vou te falar uma coisa. Você quer fazer com os teus filhos? Você quer... Ah, não quer escolher por interesse dos teus filhos? Então, com a Grace Kelly, você não faz por interesse. Porque os filhos é meu, saiu de dentro da minha Chewbacca, vou fazer o jeito que tu quiser. É do tamanho que tá a barriga da Marraia, tá arriscado, já tem um filho ali, hein? O que é isso? Pela feiura da tua cara, tu vai assustar todas as crianças pela frente. Tu é a verdadeira pílula do dia seguinte, bro. Ah, Matagirino! Segui tu é. Olha aqui, vamos para o... Acabou a putaria. Levanta a sombra. Faz um pedido que eu tô com preguiça. Faz igual a mim. Faz igual a mim. Oi, gente. Oi, família. Sai, sai, sai. Olha, trouxe um mimo para cada um. Ah, que ótimo. O primeiro presente é para a bonitona aqui, a primeira dama da casa. Querida dona da casa sou eu, então a primeira dama sou eu. Vai para a porra. Olha aqui, eu quero a fraia. Ah, a fraia, o doido foi a fraia. Gostou, graças. Amei, amei, amei. O que que tem para mim? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Qual que tá escrito, Brite? E beleza não vem de presente. Graças, eu tava pensando, sabe? Eu quero passar o Natal com a chubaquira. Não vai poder, não vai poder, porque eu tô dando muito leite, vai ficar toda babada, vai poder não, porra. Vai ficar feliz. Ô, mãe, que nojo. Nojo por quê? Antes de ótimo, fiz o suco de abacaxi com manga com leite do peito. Calma aí, leite materno no suco, eu não acredito que você fez isso, mãe. Claro, não tinha água. Vou botar o quê? Vou botar urina, eu botei leite, porra. Ai, não morrou. E aí, eu vou botar urina, 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 eu